Oi pessoal! Hoje eu tô aqui construindo essa casa que no início era pra ser uma casa contra apocalipse zumbi Só que acabou que não ficou muito parecendo, né? Não ficou muito parecendo uma casa feita pra apocalipse zumbi Mas enfim, né? Vamos construir aqui Aqui, ó, gente, eu vou botar Ó, nessa parte Eu vou botar Ai, calma, deixa eu colocar só aqui essa parte aqui Não, calma, gente Tem que virar pra cá E daí sim botar, ó, entendeu? Viu? Com certeza eu não errei, tá? Eu não errei nada Tô super construtora aqui, ó Calma aí, calma aí Não, eu botei no bloco errado Não, eu botei de novo Calma aí, gente Tem que botar pra cá, clica aqui E aqui, clica aqui Aê! Aqui está a escadinha Só que, vamos ver Eu vou botar aqui o chão, ó E vai ter uma parte que eu acho que ficaria legal se eu botasse o chão de vidro Então você, tipo assim, aqui, ó O chão vai ser assim E aqui eu vou botar um Não, calma aí Tu vai vindo aqui, vai descer Eu acho que aqui, ó Dá pra botar esse chãozinho ainda Ó, assim E agora o resto eu coloco como chão de vidro Só que antes Também tem que botar pra cá, ó Isso Porque, gente, eu já sei como é que eu quero fazer Isso daqui, na verdade, não vai ser uma casa contra apocalipse zumbi não Porque não parece Nem parece, né? Tu vai olhar pra essa casa Nossa, é só uma casa E aí, o que que tem? É uma casa Pois é, vai acontecer isso Então, por isso Eu estou fazendo uma casa contra... Não, por isso Essa casa era pra ser uma casa contra apocalipse zumbi Mas acabou virando uma casa normal Fazer o que, né? As coisas mudam É assim a vida Carma aí, tem que botar pra cá Gente, é difícil construir Dá trabalho Cara, tu desde de manhã cedo Fazer isso daqui Carma aí, carma aí, carma aí Bota pra cá Isso, tchei Isso Aprenda Isso, ó Tu sobe aqui Daí, ó Então, né? Meio que... Calma, meu dedo tem que botar meio que duas portinhas Assim, ó Daí aqui, tu bota Calma, aqui tu bota Uma portinha Aqui tu bota outra portinha É assim, ó É assim que se inicia uma construção Aqui vai ser uma área Que tu vai, tipo, tu vai subir Depois que a escadinha pode vir pra cá Porque, gente Eu acho que eu já sei como é que eu posso fazer Deixa eu primeiro aumentar essa área E tirar essa parede de vidro Porque agora eu vou mudar tudo, gente Estou quebrando minha casa Parabéns Super normal, né? Fazer isso Ai, meu Deus Calma, ó Assim Eu acho que eu vou fazer assim, ó Eu chego até o final Até aqui, ó Daqui eu boto a parede E daí, ó Que, tipo, meio que ninguém vai chegar até aqui Assim Então eu vou fazer assim, ó Calma, aí Aqui é um quarto Aqui é um... Mas é que tu não vai poder entrar direto no banheiro, né? Se tu tiver entrar pra cá Pra chegar num quarto Daqui vai ser um banheiro Então aqui a gente tira essa porta, ó Essa porta aqui tira, ó Não tem porta alguma ali Ali nunca teve uma porta, entendeu? Sempre foi uma parede Vocês estão entendendo? Vocês estão captando a minha mensagem? Vocês têm que entender Ó Daí, aqui, ó Ali, ó Tá certo agora Aqui vai ser o banheiro Aqui é a escada Aqui, ó Pela escada Tu só vem pra cá, ó Tu sobe a escada Vem pra cá Vira Aqui Seria Meio que uma salinha de baús E que leva pro quarto, ó Seria pra cá, ó Isso Agora tá certo Daqui, ó Eu boto vidro E aqui eu fecho Daqui eu boto, ó A parede Gente, eu tô fazendo meio que todo um manual de instruções, né? Ah, daqui eu boto tal, tal, tal Ali eu boto coisa e tal Daí ali eu boto um skate Ali eu boto um abacaxi Daí ali eu boto uma nanancia É tipo isso, né? Vamos ver que esses blocos dois aqui tira Entendeu? Aqui você Uma parede de vidro, mais ou menos Não, isso aqui não vai poder tirar Ó, aqui não pode tirar, gente Ó, vamos Vamos fazer uma casa de sobrevivência grande Ó, pra cá, né? Tá certo Calma, gente Que eu vou deixar de dia Porque senão vai ficar muito escuro pra vocês Ó Clareou o dia E daí, gente Aqui vai ser a porta, né? Só que ela tá fechada Porque pra nenhum mob entrar aqui Daí que tu entra Aqui, gente Eu nunca em dúvida O que eu posso fazer pra essa salinha Mas eu sei que aqui seria um quarto Daí, gente O problema é que aqui fica a escada E aqui fica o banheiro Se eu botasse uma varanda Pra cá Eu teria que tampar a porta do banheiro Calma, deixa eu ver, gente Ó, gente O que é que tem aqui? Ali em cima Até que eu poderia botar uma Varendinha aqui assim, entendeu? Tipo, eu boto aqui uns pra frente Assim, ó Isso, ó Assim, ó Boto uns pra frente Faço uma varanda, ó Ah, isso, gente Calma aí Que eu tô tendo ideias boas, ó Eu boto a varanda pra cá, ó Eu já aproveito Boto a varanda aqui toda Nessa área aqui Pra ser meio que um telhadinho, ó Ó, gente Sou inteligente My God Meu Deus Vamos já botar aqui, ó Paredes Não Meu Deus Gente, não aguento mais falar coisa errada Tipo, nome Não, não é que eu falo coisa errada É falar nomes errados Eu não aguento mais Gente, eu acho que na verdade Aqui eu poderia botar uns animais, né? Tipo, aqui vira a casinha deles, ó É, pode ser Daqui eu vou botar esses dois negocinhos Só pra eu poder botar a cerca aqui do lado E bota outro negocinho Outro negocinho Cerca do lado Tá todo manual de instruções, né? Daí, gente Aqui eu já sei o que eu poderia fazer Pra cá Eu vou botar meio que um gásinho de pesca, ó Assim, ó Ixi, ó que bonitez 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 Isso aqui, ó Daqui, ó Eu boto esses Não, tá muito alto Muito Baixo, quero dizer Deixa menos Tipo, assim, ó Tipo, bota só um degrazinho pra baixo Isso Daqui Vira meio que o lugar onde tu pode pescar, ó Daqui, gente Tu bota, ó Madeira Isso, ó Madeira Pra ser meio que um corredor E bota a cerquinha por cima Não, gente Tem uma ideia melhor Em vez de botar a cerca, ó Eu vou fazer assim, ó Eu vou botar Tocha É, pra mim assim tá bom Isso, ó Assim ficou legal Nossa, ficou muito Assim ficou esquecido Porque ficou uma coisa reta Flutuante, entendeu? A não ser Que eu botasse Uns apoios aqui pra baixo Aqui embaixo eu boto esse apoio Aqui do outro lado eu também boto esse apoio Daí Não, calma, gente Assim Botei os apoios, certo? Daqui, ó Eu boto outro apoio Pra poder segurar, né? Porque senão não tem sentido Dessa pessoa aqui flutuando Apesar do Minecraft ser assim, né? Porque as coisas podem flutuar Ó, vamos botar um apoiozinho Só pra ficar fofo Tem gente Tampa aqui, ó Cerquinha, ó Ó, gente Ficou bonito Então eu tive uma ideia, ó Aqui eu vou fazer Gente, o problema é que Quando eu vou fazer numa casa Eu vou encher de coisa, né? Vocês já perceberam O problema é que achava Tipo a de Wings Eu vou sair daqui Então, por isso Eu vou subir E botar um portãozinho aqui Não, mas ela vai tomar Era muito pequena Então eu vou criar Tartarugas Gente, vocês acham que ficou legal? Eu não sei, não Eu acho que foi esquisito Porque parece que tem uma língua Saindo De dentro pra fora Entendeu? Eu não gostei muito Gente, vocês acham que eu tiro? Se eu der É coisa que vocês têm que decidir Bom Gente Eu quero que vocês coloquem Meu Deus, gente Calma, eu tenho que ver isso daqui de perto É impressão Gente Gente Gente, tem areia flutuante Meu Deus, gente Eu nunca Gente, tem areia flutuante Olha isso Só no Minecraft mesmo, né? Ah, tá Mas enfim Goodbye, gente Goodbye, gente Goodbye, gente Goodbye, gente Goodbye, gente Goodbye, gente